Música Deus escolhe o menor de uma vida empobrecida E malhava o trigo escondido dos mediocritais Para ser o guerreiro, o herói da nação Gideu tinha Deus, mostrou em seu coração Ele junta, como está aqui hoje? Para guerrear, trinta e dois mil armados para lutar Aí Deus aparece, e aí ele surpreende Gideu espere, aí tem muita gente Faça o que lhe ordeno, os vou selecionar Mediosos e povados, oh rei Pois no meu exército, só luta aqui por guerreiro Coragem é uma da sua, você é corajoso, tá acordado ainda? E nessa escolha, ficaram dez mil a lutar Deus disse, desce todos até o ribeiro E lá mostrarei quem serão os teus grandes guerreiros No final só ficou trezentos que foram aprovados Mas eram trezentos que Deus tinha selecionado Escuta, pode ser bonito, ser inteligente Ter anel no dedo, ser um supertrete Usar roupas caras, carros importados Ser muito conhecido ou ser elitizado Se não for valente, o verdadeiro crente Qualquer um lar de fogo, ter um paciente Não vai ser escolhido pra ser um dos militares Nos trezentos aprovados Escuta aí Tem que ter tocha, tem que ter fogo Tem que cortar a buzina Tem que ser corajoso Tem que quebrar o cálculo Tem que ser verdadeiro Tem que ser valoroso Tem que ser guerreiro Escuta, baixem soldados Toquem as buzinas Quebrem os cálculos Corram pra cima Pois eu não sei dizer Só sei que já estou vendo Os inimigos loucos se matando E a igreja vencendo Vencendo, vencendo, vencendo E a igreja vencendo, vencendo Vencendo, vencendo, vencendo Vencendo, vencendo, vencendo Aleluia Marchem, aleluia De Deus pra ser honrados Aqui nessa terra Temos que ser usados Deus hoje em dia escolhe Pra ser um dos trezentos aprovados Mas tem que ter a tocha Tem que ter fogo Tem que tocar buzina Tem que ser corajoso Tem que quebrar o cântaro no meio Aleluia Tem que ser honrado E também tem que ser guerreiro Aleluia Toquem as buzinas Você precisa quebrar o cântaro Porque Deus tem muito mais pra te mostrar Mas você tem que descer Pra você entender Que os inimigos vão ficar louco Perguntando como é que aconteceu Você é pastor Mas meu Deus Foi o último que ficou pro primeiro Foi o primeiro que foi pro último Aleluia Vencendo, vencendo, vencendo Vencendo, vencendo Trabalhar de Deus Aleluia Somos escolhidos De Deus pra ser honrados Aqui nessa terra Temos que ser usados Deus é você que está aí escutando E aqui a história Pra ser um dos trezentos Aprovado Aleluia Você não vai entender Mas Deus vai fazer E alguém vai ficar de queixo e carinho Vai dizer assim como foi que aconteceu Escuta Deus está falando com você Que está aí ouvindo Por detrás das malhadas Aleluia Vai acontecer Tem que acontecer Aleluia Vai acontecer Tem que acontecer Você anda cavando o poço Há um tempo Há um tempo que tu andas cavando o poço E tá dizendo Adeus Deus Será que o meu dia nunca vai chegar Será que aquela vitória Eu nunca vou agradecer Mas Deus está me dizendo Comigo Caralho Nesse poço Porque tem água boa Pra você beber Nesse poço Aleluia Aleluia Muitas vezes está difícil Aos teus olhos Mas você não pode esquecer Que trabalha Pra um Deus Que opera Para aquele que nele espera Está difícil pra você Mas pra Deus Nada É impossível Louvado seja o nome do Senhor E Deus me trouxe aqui Acredito que é um propósito Para tudo Porque ele recebeu essa noite Pra dizer pra você Aleluia Não largue a pá Pegue essa pá Que vai dar tua mão E continua cavando Porque já está chegando Então machem soldados Toquem as buzinas Quebrem os cantarões Quebrem os cantarões Corram pra cima Eu não sei dizer Mas sei quem já está vendo Aleluia Os inimigos loucos Os inimigos loucos E a igreja Canta Vencendo 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 E a igreja, vencendo, 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 vencendo. Nós somos escolhidos de Deus pra ser honrados. Aqui nesta terra, temos que ser usados. Deus hoje te escolhe parceiro dos trezentos aprovados. E você vai ser aprovado por Jesus.